Eu sou o Vitor Hugo, mais um episódiozinho do canal VHD, hoje nós voltamos com os vlogs, então antes de mais nada cara, corre aqui embaixo, likezinho pra ajudar a gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho também pra você receber os outros episódios que ainda estão chegando ainda da série de Fortaleza e muitas outras séries que estão por vir aqui do nosso canal, beleza? Nosso episódio anterior foi o episódio de resumo do segundo dia, hoje a gente volta com aqueles vlogzinhos tops, muito animal, então segura aí que agora vem coisa boa! Papa Romeu VHD, me ajuda na vaquinha pra comprar e levar pra São Paulo de volta. Quem vai com ele é um comandante de esquilo e essa pessoa tem preconceito a Robinson e ele vai quebrar amanhã o preconceito dele. O aeroporto é administrado pela própria empresa e lá eles vendem o combustível, o querosene, a R$2,90. Olha que coisa animal, olha, olha! A R$2,90. A R$2,90. A R$2,90. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou a maquineta, até amanhã. Vamos pro hotel agora. Ô patrão, tudo bem? Você abre pra gente porta-mala aí? Tá com um cara de ser legal, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse vai ser nosso quarto por essa noite. E também um chuveiro bom. É tudo isso que eu preciso. Só, na verdade, isso. Chuveiro e cama. Só. Banho tomado. Nosso amigo Iório tá vindo pegar a gente aqui pra dar um rolê com a gente em Juazeiro do Norte. Tudo beleza? Tranquilo e você? Opa, cegado, graças a Deus. Nosso mecânico tá aí já. E aí, meu velho, porra? Tá mal pra ir? Eu acabei de chegar aqui no restaurante aqui. Posso te ligar daqui cinco minutinhos? Carol me dando esse porra aqui porque eu não liguei pra ela. Vamos no se ligado do Pedro. Vai sentar aqui fora mesmo? Não. Deixado no Catupiry. Se for igual que eu tô pensando, é muito bom. Olha que beleza. Caralho, caguei o pau do vídeo. Vamos, vamos, vamos ver. Não tem problema não, pô. Uns carne food também. Boa. Bom, né? Coronel, você é esse? Aí. Não no piloto não. Olha o se ligado aí, ó. E é bom mesmo, viu? Espero que vocês tenham gostado aí do Rorêzinho. Hoje a gente, talvez, a gente... Dá um pulo na piscina lá ainda. Só pra finalizar a noite de boa. Vou dar uma passadinha na farmácia ali. Dar um pulinho na piscina e dormir. Porque amanhã acordar cedo de novo também. Eu tô cansado, velho. Tô cansado demais. Pegar um dia lá, vou abrir o pai de paz e falar com o Gabriel. Passa o dedo lá. Vamos lá, agora. Vamos lá. O problema das dor nas costas, espero que esteja resolvido agora. Chegar lá agora, vou dar um mergulhinho na piscina pra dar... Pra mim? Pra você? Não, eu tô aí. Quando o cara é de praia, não tem o que negar, né? O cara já traz sunga pra todo mundo. É a pena que eu acho que eu trouxe a sunga também. Bom, eu vou pular. Falou pra vocês. Fala, galera. Cara, já tô com saudade da viagem. Último dia, tamo se despedindo aqui na piscina. Porra, esperinha-se incrível. Tô mega feliz. Vitinho aí foi um mega comodante. Tomou todas as atitudes aí. Se responsabilizou pelo voo. É um cara incrível. O Anderson também foi que deu toda a assessoria. Esse é o cara, esse é o cara. A gente pousava, já tava debaixo da máquina, desembarcando. Foi que deu toda a segurança pra gente do equipamento. Tô com saudade já da porra, velho. É, já tô com saudade. Já tô falando com o Vitinho. Quero marcar outra. E é isso daí. Vocês vão curtir. Ainda tem mais conteúdo vindo. Vai vir? Ainda tem amanhã. A gente não chegou em Fortaleza. A gente tá na última parada. Mas eu já tô com saudade. Porque eu sei... Não, Vitinho. Já tá com saudade. Já bateu. Tô com saudade já. Mas é isso daí. Em breve, se Deus quiser... Fazer uma próxima. Fazer outra viagem. Foi muito abençoada. E é isso daí, galera. Fiquem com Deus aí. Tamo lá junto, hein? E se mais alguém estiver pensando em comprar um meia-meia, pode comprar e chama esses dois caras aqui pra transladar que vai ser genial a viagem. Vai ser genial. Muito bom, muito bom. Bem, rapaziada, hoje a gente vai encerrar por aqui mesmo. Como o Gabriel falou, só de saber que amanhã é o último dia, já dá um certo tristeza. Mas tudo bem. Ainda tem muita coisa ainda. Vocês vão ver. Ainda vai ter muito episódio ainda aí. Porque a gente ainda vai curtir bastante. Amanhã o dia vai ser cheio de coisa. Sei que vocês vão gostar bastante. A gente ainda vai ter voo, vai ter esquilo, vai ter a porra toda. Eu vou mostrar a viagem. Eu vou mostrar tudo aqui. Vocês vão gostar pra caramba ainda. Vai ter Augusta. Vai dar aula lá. Olha o homem do Augusta lá. Vai ter Augusta. Vai ter Augusta também. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. O dia termina por aqui hoje. Até amanhã. Valeu. 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 E aí, gente. Tchau. 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 Enfim, nós chegamos em Fortaleza, depois de muito tempo, pousamos aqui para deixar nosso amigo mecânico Anderson, está ali o Agustão guardado, a gente só vai deixar ele aqui, desembarcar ele e ir lá para a fábrica onde o helicóptero vai ser abastecido e tudo mais. Tchau. 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 Bom, rapaziada, é isso aí. Ainda hoje a gente vai lá para o Fortinho, que eu não conheço ainda, vou conhecer agora. A gente vai tirar algumas coisas, rodinha, quase um quarto, se colocar 80 litros vai passar do meio tanque, se colocar 100 vai chegar quase lá nos 3 quartos. Bota 100. Olha o tamanho disso aqui. Vixe, é bonito, que bagulho doido. Esse aqui é o mais bem cuidado de todos. O outro bonito também é a Cheyenne, tem outro globo ali. Dá para lamber esse chão aqui, de tão limpo que dá para lamber o chão. Depois se der eu só quero entrar nele para filmar. Olha, quando eu falo que a estrutura é... Olha, eu nunca... Cara, eu nunca entrei em um FBO desse jeito. Aqui está ganhando de FBO de lugar gringo, viu?